A todas, todos e todes que estão aqui presentes e nos acompanham pelas redes, meu nome é Fran Falsoni, eu sou militante do coletivo Juntas e uma das co-vereadoras das coletivas que ano passado, também no mês de março, estivemos aqui nessa casa, por suplência do mandato do vereador João Paulo Rilo, também do PSOL. O motivo de eu estar hoje aqui na tribuna é sobre o amanhã, não só o 8 de março, que é o dia internacional da luta das mulheres, mas também para falar sobre o nosso futuro, porque nós mulheres lutamos todos os dias. Semana passada, o Fórum de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, divulgou dados alarmantes sobre a violência contra as mulheres. Quem tiver interesse, pode me procurar, que eu compartilho o link da pesquisa completa. Eu vou citar alguns números importantes aqui. No ano de 2022, 14 mulheres sofreram violência a cada minuto. Quase 51 mil mulheres foram violentadas por dia, pelo simples fato de serem mulheres. Isso é um estado de futebol lotado por dia. Quase 54% dessas violências aconteceram dentro das suas casas. A maioria dos agressores são parceiros e ex-parceiros das vítimas. Mais de 65% dessas vítimas são mulheres pretas e 57% delas são mães. Então, no ano de 2022, foram 18,6 milhões de mulheres vítimas de algum tipo de violência ou agressão no Brasil. E isso não aconteceu à toa. Engana-se quem pensa que a violência contra a mulher, por acontecer dentro das suas casas ou nos espaços de trabalho, está relacionada à intimidade. Toda pessoa pública que ocupa um cargo público na política é responsável. E eu vou explicar por quê. Tem responsabilidade de prefeitos, como o senhor Edinho, por exemplo, que vetam projetos de lei para dar gratuidade no transporte público às vítimas de violência doméstica, impedindo, assim, que se criem ferramentas à proteção da mulher e que essa vítima não consiga acessar o que temos de atendimento e acolhimento. Ou ainda vetam a distribuição de absorventes para as pessoas de baixa renda, como fez, infelizmente, o prefeito de nossa cidade e o governador do nosso estado. Estudantes deixam de ir para a escola, onde, muitas vezes, o local mais seguro de convívio dessas adolescentes. têm responsabilidade os prefeitos e seus secretários, não só da pasta que trataria sobre as mulheres. É, por exemplo, a Secretaria da Saúde que fecha o UBS, não aumento efetivo de profissionais. A gente acabou de aqui ter um relato sobre o tratamento com os idosos, e muitas mulheres idosas são relegadas pelas famílias, pelo cuidado que precisam ter ao final da sua vida. Os postos de saúde, os profissionais não são valorizados, não têm capacidade para atender as vítimas, seus filhos, seus avós, suas famílias. É a Secretaria de Educação que não abre mais vagas em creches, que ignora a falta de escolas, fazendo com que muitas mulheres não tenham certeza sobre onde deixar seus filhos para estudarem e, assim, poderem trabalhar em paz. Mulheres com autonomia na renda consegue romper o ciclo de violência de maneira mais efetiva. Esses são só dois exemplos na esfera municipal, porque, se for citar todas as secretarias, vai entrar transporte, manutenção de ruas, iluminação e etc., porque tudo influencia na vida da mulher trabalhadora. Tem responsabilidade também vereadores quando vetam projetos para criar a lista suja do machismo, que servem para pressionar instituições públicas e privadas para combater a desigualdade salarial e a falta de respeito com as mulheres trabalhadoras. Vetam a criação do Conselho pela diversidade, pois mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres trans sofrem violências específicas e precisam de ferramentas políticas para trazer as suas demandas, pois também estão pagando impostos, assim como eu faço, assim como vocês também. Tem responsabilidade os deputados estaduais, governadores e secretários de forma bem parecida, vetando também a distribuição dos absorventes e não cumprindo uma reivindicação muito antiga aqui nossa. Uma cidade tão grande como o Rio Preto, que recentemente foi aprovada a região metropolitana, pois bem, essa cidade ainda não tem uma delegacia da mulher que atende 24 horas. Quando a gente sabe que a maioria dos casos acontecem aos finais de semana. Troca de governador, mas não troca o descaso. Tem responsabilidade o governo federal. O governo Bolsonaro cortou 93% das verbas para o combate contra a violência contra a mulher. O Ministério das Mulheres desapareceu nesse período. Com um discurso reacionário, a ex-ministra e infelizmente agora a senadora Damares perseguiu meninas estupradas para impedir o aborto que é legalizado nesses casos. Criança não é mãe. Reforçando assim que toda mulher sofre a vida toda, a desumanização desde a primeira infância, nos colocando como subcategorias na sociedade, para nos dizer que as nossas vidas valem menos. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Não existe tal ideologia de gênero que muitos discursam para ridicularizar quando uma feminista reivindica dignidade, quando a gente grita que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Acredito que a maioria aqui tem mais de 37 anos, né? Imaginem o quanto vocês deixariam de ter vivido e realizado se tivessem morrido nessa idade. Pois essa é a expectativa de vida de uma mulher trans nesse país. Então, assim, se alguém pode ser acusada de ideologia de gênero, é quem tenta colocar seres humanos em caixinhas rosa e azul. Porque eu vou lembrar a Simone de Beauvoir, o feminismo é a ideia radical de que mulheres são seres humanos. A Lei Maria da Penha também prevê o caráter educativo sobre a violência de gênero, para ensinarmos nossos meninos a não serem agressores e a conscientizar os homens que são nossos pais, irmãos, parceiros e colegas a também agirem contra a violência, promovendo o respeito e a equidade. Mas o discurso reacionário produz homens que, até quando são réus por essa lei, não entendem por que estão sendo penalizados. A política de morte durante a pandemia, que mulheres morreram, pois não tinham como fazer isolamento, não à toa a primeira morte foi de uma mulher preta, diarista. Sofreram com a morte de seus filhos e parentes porque não compraram vacinas a tempo, porque nos empurraram a goela abaixo, remédios inadequados e ineficientes e também desestimularam a vacinação. Mulheres que sofreram com a fome e que, até hoje, estão sofrendo com as sequelas. A democracia está longe de chegar plenamente às mulheres, ainda mais aquelas que são pretas e periféricas. Se hoje a gente pode ter um pouco de esperança e reconstruir um caminho à democracia plena, foi porque mulheres trabalhadoras votaram nas últimas eleições para tirar um fascista do poder. Dia 8 de janeiro também foi um ataque a essas mulheres, como se o voto delas tivesse menos valor e, por isso, não deveria ser aceito. Então, a minha missão aqui hoje é lembrar da responsabilidade de todos com a vida das mulheres. É sempre olhar para os projetos de lei e políticas públicas, analisando como podem contribuir para a vida e dignidade das mulheres. É fortalecer as políticas de acolhimento às vítimas. É investigar e julgar os crimes contra as mulheres, os crimes da pandemia, os crimes contra os Yanomamis, os crimes contra a população preta e os crimes LGBTfóbicos, os crimes contra a democracia. Isso é por Dandara, por Olga Benário, por Rosa Luxemburgo, por Dalete Ferreira, por Marielle Franco e por nós, que continuamos na resistência e na luta por nossas vidas, sem anistia. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti